Sobre fogo, né? Tem aí um vídeo nosso que é tudo sobre fogo. Pessoas pegando fogo, corpo pegando fogo, membros pegando fogo, né? Mas como o mundo é muito dinâmico, eu passei quase 30 minutos falando sobre tudo sobre fogo. É só você falar assim, tudo sobre fogo, tudo sobre sonhar com fogo, joias do dia 6. Aí aparece o vídeo, tudo sobre sonhar com fogo, joias do dia 6. Gente, mas esse detalhezinho aí é bom a gente comentar. Sonhar com alguém tocando fogo em você, né? É alguém te prejudicando. Se alguém toca fogo no teu cabelo, é na tua vivicitude. Se alguém toca fogo em você, tá querendo acabar com você. É muito difícil um sonho em alguém colocando fogo em você e ser bom. Geralmente está ligado a fuxico, fofoca, calúnia. É alguém que quer acabar com você. Colocando fogo nos teus pés, na tua estrutura financeira, na tua barriga, dinheiro financeiro, na bunda, finança. No pescoço, relacionamento. No peito, nas emoções. No cabelo, na sua vivicitude. No rosto, na sua personalidade. Então, nunca é bom. É um sonho com alguém colocando fogo em você. Porque geralmente está ligado a fofoca, a fuxico ou a tentativa de acabar com você. Isso acontece até entre a pessoa de rapaz e fulano que está matendo fogo em tu. Ele está querendo dizer o quê? Que você está sendo cacá. Cacá, luneada. Então, veja aí. Tudo sobre fogo, joiço de Assis. Se eles jogam fogo no teu cabelo, eles querem acabar com a tua qualidade de vida. Querem acabar com você. Mas não acaba não. Porque você tem Deus. Mas um sonho vem e te avisa.